O projeto de resolução legislativa foi aprovado pelo plenário e o Assembleia em Ação vai percorrer todo o Estado. Uma forma de fazer a Assembleia Legislativa conhecida de todo cidadão maranhense. As câmaras municipais devem ser o endereço desses encontros. Nós queremos que o cidadão de todo o Maranhão conheça a Assembleia, saiba o que é produzido aqui e principalmente que ele tenha consciência de que muitas leis que são aprovadas aqui na Assembleia elas impactam diretamente na vida das pessoas. Por isso é importante que todos saibam até para que cada vez mais valorize o papel do Poder Legislativo e valorize também a importância da sua escolha pessoal até mesmo no momento do voto. A proposta é que a Casa do Povo, também representada neste painel, chegue uma vez por mês a uma região diferente do Estado. No primeiro encontro que acontece em Balsas será definido o próximo destino do Assembleia em Ação. Além da troca de experiência entre parlamentares, o projeto deve funcionar como uma plataforma onde possíveis legislações que atendam as diferentes regiões sejam discutidas. Isso pode implicar em indicações, não só ao Poder Executivo Estadual como às prefeituras, pode também resultar em novas leis que podem ser propostas e sugeridas pelas pessoas, pode suscitar novos debates políticos na Casa, que também são debates importantes para o Maranhão.